Fui em um samba Sim, senti bamba, senti bamba Quero te conhecer, parceira Passando visageira Passando rasteira Que bo, que bo, que bo Fui em um samba Sim, senti bamba, senti bamba Quero te conhecer, parceira Passando visageira Passando rastreira E desistirado morro Pra viver lá na cidade Deis anos, companheiros Quase logo se sabe agir Linda criança Eu tenho fé, tenho esperança Daqui a união de volta Diretivo a teu luar Que bo, que bo, que bo, que bo, que bo Que bo, que bo, que bo, que bo Será que eu não vou Pra viver lá na cidade Deis anos, companheiros Quase novos Que saudade Linda criança Eu tenho fé, tenho esperança Que algum dia te volta Diretivo a teu luar Que Robot�� no samba E desistirado morro E desistirado morro E desistirado rastreira Quase hora Quaseira Faseira Fazendo visageira Passando rastreira que é boa, que é boa, que é boa Eu vou enunciar Sim, senti-vama, senti-vama Quero te conhecer, parceira Passando visageira, passando rastreira Me desistir de lado morro pra viver na cidade Vejo alguns companheiros quase loucos de saudade Linda criança, eu tenho fé, tenho esperança Que algum dia te vá durar, direitivo até o luar Eu vou te conhecer, eu tenho esperança Eu vou te conhecer, eu tenho esperança